Oi, 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 pendineos! Se você quiser mais um vídeo, e no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui com mais um vídeo de Roblox! E hoje, eu estou aqui no Ro Splash Waterpark! Gente, me desculpa se estiver fazendo ultimamente meu microfone, eu não sei o que está acontecendo, que ele, tipo, está dando uns zzzz, uns trecos assim, no meio da gravação e para, e uns unido. Eu não sei, gente, eu pretendo comprar outro microfone, mas aqui está, meia que falta de dinheiro, né? Mas, eu vou tentar resolver isso. Mas, voltando aqui, gente, eu estou quase congelando, está quase nevando aqui numa cidade, e eu estou gravando um vídeo num parque aquático, tudo bom? A gente está aqui, esse jogo, eu não sabia que existia, sério, ele é muito befeitinho. Aqui, ó, aqui é o lado do... Ah, e antes que vocês comentem, eu não tenho... a roupa que eu peguei não é do jogo, é... é minha mesmo. Gente, desculpa por estar falando meia fanha, né? Porque eu estou gripada, né? E essa mudança de temperatura... Olha, gente, que mapa mais bem feito! Olha só, aqui tem o café, aqui tem uma área das crianças, é, porque, ó, aqui está bem baixinha. Olha, gente, aqui já fica um pouco fundo, aqui fundo, né? E, gente, tem muito tabuágua, legal. Vamos nascer aqui primeiro, já que está perto. Olha que coisa mais bonita, bem feitinha. Sério, eu demorei para achar um mapa assim. E já vai deixando seu like, likezinho, like pandástico, yeah! Que talvez essa semana, semana que vem, tenha uma surpresa aqui no canal. Ah, gente, eu não sei qual que eu vou... Acho que eu vou ser aqui primeiro. Ah, tem que clicar nisso aqui? O que é isso aqui? Não entendi. Uhul! Oh, a menina me travou. Uhul! Nossa, que legal, gente, está passando chuva por dentro de uma caverna. Não sei direito. Uhul! Olha que legal, transparente. Uhul! E agora caiu. O que é isso aqui? Black, não sei o que. Thunder. Gente, eu quero ir naquele outro ali, tubogã, que tem ali em cima também. Vamos subir de volta. Subir de volta. E depois eu não vou mostrar todos os tubogãs. Só se vocês quiserem uma segunda parte. Ah, tá. Esse aqui não está com uma cara muito legal. Eu vou descer aqui, ó. Parece legal. Uhul! Olosco! Não foi tão emocionante quando eu pensava, mas foi legal. Aqui tem uma rocha, assim. Não sei dizer. Aqui tem um furô, né? Olosco! Olosco. Tá, peraí. Tá. Eu sei que você está pensando. Para, Natasha, tá? E entrou aqui a LizBR. Um salve e um beijo para você. Que ela é inscrita aqui do canal. Olha, é o da boi. Aqui da boi que tu desce assim e vai para lá e para cá. Eu adoro isso aqui. E para quem não viu, tem um vídeo de eu descendo ele aqui no meu canal. Que o meu cabelo estava muito feio, né? Talvez eu deixe o link na descrição ou nos cards, se eu apresento. Tem esse aqui e esse aqui. Eu vou descer aqui primeiro. Três, dois, um e fui! Uhul! Uhul! Olosco! Só que geralmente é do dois. E olha, gente. Olha esse biquíni. Ah, ele sai automaticamente. Ah, eu vou nesse verde aqui. É, eu vou nesse verde aqui. Ah, é para o mesmo lugar. Para o mesmo lugar. Então vamos lá de novo, gente. E eu já estou sozinha, infelizmente. Na verdade, é que eu não quis chamar ninguém para vir aqui comigo, né? Mas eu vim sozinha. Vamos aqui. Eu não sei. Esse aqui. Ah, agora que eu fui ver que tem nome. Esse aqui é o Luiziana Lirp. Nossa, gente. Agora o mapa está enchendo gente. Antes não tinha ninguém. Opa, querida. Desmaiou? Uhul! Uhul! Olosco! Olosco, olosco. Olha que legal. Uhul! Vou sair para a bordo, gente. Uhul! Aqui caiu água. Olha, gente, o legal efeito da água. Velocity. Depois eu vejo esse aqui. Eu quero ir nesse roxo. Work in progress. Será que não dá de ir? A gente vai. Olosco. É, eu acho que deve ir sim. Olosco! Fui ajetada. Eu quero ir nesse daqui. Aê! Nossa, tá tão gorda assim, jogo. Sim. Story é aqui. Aê, foi, foi. Uhul! Olosco! Nossa, gente. Foi milimetricamente projetado para não bater a minha cabeça. Gente, eu vou dar uma pausa para chegar até lá em cima e eu já volto com vocês. Cheguei aqui em cima de novo. E vamos nesse aqui do lado agora. Só que, como eu disse, ainda está em progresso. E se ele continuar, se a pessoa dono do marco continuar, vai ser muito legal. Olha que legal, gente. Nossa, com boia seria bem legal, assim. Uhul! Agora entra no buraco. Uhul! Eita, bati na minha cabeça. Bati na minha cabeça. Acidente no parque. Acidente. Cadê o hospital? Não tem hospital. Tinha uma pessoa saindo andando de boas, assim. Bateu a cabeça ali. Gente, eu vou nesse pequeno aqui, então. Já aqui, né? Não demorou o quanto eu pensei que iria demorar. Mas, ok. Ai, que difícil para subir. Tipo, as escadas aqui. Uhul! Fiquei tonta até. Aqui. Nossa. Nossa. Aê! Foi, foi, foi. Uhul! Que legal, gente. Eu não tenho coragem de ir nesses brinquedos, não. Ah, tá. Eu vim parar aqui de novo. Olha, gente. Esse mapa eu recomendo muito, 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 muito. Pular para aqui, né? Porque eu tô com preguiça. Olha que legal, gente. Podia, em breve, eu acho que vai ter mais, mais tubogãs. Eu adorei. Aqui é tipo uma parte interna. Sempre quis ir num parque aquático interno, assim. Mas, ok. Uhul! Vamos ver aqui. Uhul! Uhul! Nadando, nadando, nadando. Uhul! Deixa eu respirar! Uhul! Tá, chega. Deixa... Tá, peuba. Uhul! Descobrimos o modo de bugar o mapa, não é mesmo? Uhul! 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 Olha aqui, gente. Uhul! Uhul! Buguei o mapa. É nóis, Vivi! Uhul! Acho que botaram o banco de ponta cabeça Será que não dá de voltar? Ai gente, não acredito Vamos ver o que tem aqui Adoro explorar os mapas Vamos lá Vivi Acho que o jeito é se matar Sim Nossa, mas tem muito mais campo pra lá Eu não sei Eita, vim parar aqui Vamos de novo Pera aí, deixa eu pegar isso aqui Ah Não, não Natasha É só com o book, sabe Tá, voltando aqui Eu acho que tinha faltado um pra eu ir Ah, faltou aquele pequenininho Aquele escurinho ali, né Ah, quer chup ou maionese? Não, não quero Uh, Black Thunder Uh, vamos nesse aqui Novamente aqui Vamos subir, vamos subir, vamos subir E esse boné meu Já deve estar encardido aqui, né De água Aqui ó, tá dizendo que eu posso ir Então, né Uh Não tá chegando nada Será que eu fui? Óbvio, Natasha Acho que tu foi Foi até um Ah tá, tem que esperar ali O negócio vai abrir, eu acho Ué? Gente, eu tô tão gorda assim, meu Deus Fui Fui Tipo, quando eu menos esperei Tipo, eu fui Tudo bom Tudo bom, gente Não posso sentar nesse banco Esse banco é do mal Vamos ver o que tem aqui Uh, café Work in progress Ainda o mapa tá em construção Mas tá muito legal, muito bonito Deixa eu sentar aqui Não consigo sentar Deixa eu ver aqui se eu consigo sentar Ah, aqui eu consigo sentar Deixa eu sentar aqui De boa Só aproveitando O verão que tá no jogo Porque na vida real, né Tipo, tá um frio Que meu Deus Mas, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem muito, muito, muito Muito like Se você é novo Inscrito aqui no canal Seja muito bem-vindo Opa Muito bem-vindo Se você Não é inscrito por acaso Se inscreva agora Pra não perder nenhum vídeo E ative o sininho Por quê? Por quê? O Yobug está em ação A todo momento Pra você não perder Nenhum vídeo, meu Eu quero agradecer Ao carinho de todos Vocês que comentam aí Um grande beijo a todos E... Até o próximo vídeo